Olha o que os irmãos dizem pra ele, Deus, o nosso Deus, cuida de mim e cuida de você também. Aleluia, vamos louvar o Senhor. Cuida de mim, Senhor, cuida de mim, Espírito Santo. Cuida de mim, Senhor, cuida de mim, Espírito Santo de Deus. Reconstrói a minha vida, Senhor, nova minha esperança, alimenta os meus sonhos, Senhor. Faz de mim um novo vaso de honra. Deus preparou esse dia para mim. Reconsejemos e nos alegremos, Senhor. Deus preparou esse dia pra você. Deus preparou esse dia para nós. Então vamos nos alegrar, então vamos festejar, vamos abençoar o nosso irmão. Cuida de mim, Senhor, cuida de mim. Cuida de mim, Espírito Santo, cuida de mim, Senhor, cuida de mim, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Reconstrói a minha vida, Senhor, vem, renova a minha esperança, alimenta os meus sonhos, Senhor. Faz de mim um novo vaso de honra Deus preparou esse dia para mim Obrigado meu Deus, meu mestre Deus preparou esse dia pra você Deus preparou esse dia para nós Então vamos nos alegrar Então vamos festejar Vamos abençoar o nosso irmão Deus preparou esse dia para mim Olha pro teu irmão e diz pra ele assim, ó Deus preparou esse dia pra você Deus preparou esse dia para nós Então vamos nos alegrar Então vamos festejar Ao rei dos reis Vamos abençoar o nosso irmão Quero ouvir as palmas Esse é o dia que o Senhor nos fez Recozijemos e nos alegremos Pois Ele se levantará com poder e glória Para nos abençoar Cuida de mim, Senhor Cuida de mim, Senhor Aleluia Aleluia Cante assim, ó Deus preparou Palmas Esse dia para mim Esse é o povo de Deus Deus preparou Olha pra ele Esse dia pra você Deus preparou Deus preparou Esse dia para nós Então celebramos Então vamos nos alegrar Então vamos festejar Vamos abençoar o nosso irmão Faz assim, vamos lá Vamos abençoar o nosso irmão Aproveita e abraça ele Com todo amor de Cristo Aleluia Louvado seja o nome de Jesus Aplauda ao rei